Nós vamos entrar hoje em outro tema palpitante, que é a tectônica de placas, ou seja, a dança dos continentes e oceanos. Eu não vou dançar aqui, mas eu vou comentar com vocês aqui, então quais são os elementos que chegaram a essa teoria revolucionária e que é hoje considerado o paradigma das geossciências ou das ciências geológicas modernas. Bibliografia, Decifrando a Terra, segunda edição, capítulo 3. Este é um dos livros textos que nós vamos utilizar, a biblioteca tem vários exemplares. Então a base para essa aula é o capítulo 3 deste livro e também o livro Para Entender a Terra, capítulo 2. Há também um número especial do Scientific American, Brasil, uma edição especial sobre a Terra, é de 2007, que reúne também informações muito interessantes, ilustradas sobre o nosso planeta, recomendo também como fonte de consulta para vocês. Nesta primeira parte eu quero sintetizar, vamos dizer assim, a evolução do pensamento para depois na parte seguinte fazer o descritivo desta aula. Primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui é a etimologia da palavra. Placa significa laje, grande, rígida, formada por rocha. Material sólido. Tectônica, do grego, construir. Tectônica de placas, uma superfície terrestre construída por placas. Ou seja, comportamento físico rígido, essas placas rompidas se movimentam, ora se chocam, ora se separam no curso do tempo geológico. Já comentei com vocês que a Terra, os outros planetas do censo solar, tem 4,5, 4,56 bilhões de anos. Então, essa movimentação das placas se dá ao longo do tempo geológico. Elas se juntam periodicamente em grandes massas que nós chamamos de supercontinentes, com feições totalmente diferentes das atuais, como o Pangea, como o Rodínia, como o Colúmbia, formados a 2 bilhões, a 1 bilhão e assim por diante. Vejam, a teoria é nova. Década de 60, 1960. São o quê? 50 anos. É impressionante como na última década, como avançou o conhecimento graças à tecnologia, nós vimos aqui o filme, a tecnologia que nos permite então trazer esse simbolismo, os recursos computacionais, experimentos diretos do fundo oceânico ou mesmo na Lua, Marte e assim por diante. Então, são elementos que o homem utiliza para entender o nosso planeta. Então, é a sucessão de descobertas. Hoje nós sabemos que entre a África e a América do Sul, existe um vale profundo e ao lado desse vale, no meio desse vale, surge lava e essa lava vai se cristalizando, formando o assoalho oceânico. Hoje nós sabemos que é este assoalho oceânico acoplado ao continente, à terra imersa, que se movimenta, vai se chocar em algumas partes, vai entrar em subducção, o consumo para o manto. Aqui está uma figura mostrando como nós entendemos a dinâmica interna. O azul significam as áreas superficiais que desceram para o nosso manto, que é o principal envelope terrestre, o manto é sólido com bolsões de magma. Ele se movimenta na escala de milhões de anos por correntes de convecção, sabemos isso. O núcleo interno é sólido, o núcleo externo é líquido. São ligas de ferro e níquel, que por haver um turbilhão nesse local do ferro e níquel, então nós temos o campo magnético terrestre. Nós sabemos hoje que a rocha, quando surge na cadeia mesoceânica, quando a lava surge na cadeia mesoceânica e se cristaliza como rocha, ela registra o campo magnético atual. Nós podemos recuperar qual é o campo magnético passado dos supercontinentes, nós podemos perfurar a crosta para obter o gás, o petróleo, que são extremamente úteis para a vida moderna e assim por diante. Aqui uma rápida comparação de uma visão do século XVII. Imaginá-se que tinha gás, ar, crosta rochosa, matéria ser imediente ao sol. E hoje a concepção moderna, concêntrica da Terra, a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Então a tectônica de placas, ou tectônica global, como nós chamamos, que é o paradigma das ciências modernas, ela resolve uma série de questões. Ela nos permite visualizar como foi a evolução do planeta no passado. Aqui está um dos supercontinentes, possivelmente vocês já ouviram falar, o Gondwana e a Laurasia. Isto aqui se rompe, este é a Pangeia, se rompe. E aí nós começamos a ter aqui a formação do Oceano Atlântico, Atlântico Norte. Nesta época, há 300 milhões de anos, nós tínhamos um imenso oceano a oeste, desta massa, chamado Pantalaça. Aqui um golfo enorme, chamado Golfo de Tetes, Onde já havia uma competição de organismos marinhos, e a competição de tal forma que as mutações já levavam organismos para as terras emersas. Então vejam, isso é uma coisa extremamente importante. Quer dizer, a tectônica de placas, ela vai nortear o desenvolvimento da vida também. Não só da vida, como também da atmosfera. Uma atmosfera que inicialmente era uma atmosfera extremamente rica em ácidos sulfúricos, gases sulfídricos, gases tipo CO2, que se tornou gradativamente uma atmosfera oxidante, que veio então hospedar a vida como nós conhecemos hoje. Então, a tectônica de placas explica por que nós temos os vulcões e os terremotos em áreas concentradas. Explica a razão de termos títulos tsunamis, como este do Japão, apesar de a gente não conseguir prevê-los, mas nós podemos monitorá-los, pelo menos neste momento. Explica a formação das altas montanhas. E por que essas altas montanhas contêm fósseis marinhos. Era um fundo de mares. Explica a evolução das geosferas, como nós sabemos. A atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, que é a Terra sólida. E nessa interface entre as três geosferas, está a biosfera e a noosfera. Então, a esfera social e a evolução da vida. Então, esses são pontos extremamente importantes da tectônica de placas, ou tectônica global, como nós chamamos. Então, vamos repassar alguns elementos, apresentar para vocês alguns elementos que são premissas ou parâmetros para a tectônica de placas. Em primeiro lugar, a organização da Terra em si. Essas figuras são desta revista científica América. Nós temos um núcleo sólido interno, o núcleo externo líquido. Correntes de convecção turbulentas aqui acontecem. O manto inferior com correntes de convecção no estado sólido plástico. E essas correntes de convecção atuam no sentido de otimizar as trocas de calor. As rochas transmitem de maneira muito baixa as trocas de calor. Então, essas correntes de convecção otimizam essas trocas de calor para que o planeta continue se resfriando. A partir de sua formação, há 4 mil milhões de anos, ele continua se resfriando. E, possivelmente, vai demorar ainda alguns bilhões de anos para ele se tornar um planeta morto. Eu fiz até a comparação com Marte. Marte é um planeta morto. É a figura que nós vemos o que acontecerá com a Terra daqui a bilhões de anos. Manto, 2.900 quilômetros, crosta, 5 a 35 quilômetros. É uma casca, uma fina casca rígida, que vai sofrer os processos turbulentos que estão acontecendo nessa grande interface. A crosta, portanto, nessa escala, ela é extremamente instável. Para a questão humana, nós não vamos perceber por causa da nossa vivência curta na Terra. Mas, esta crosta, seguramente, é uma crosta recente. Diferenciada no sentido de que as crostas primordiais já sumiram, foram consumidas de alguma forma, foram recicladas para o manto e assim por diante. E nós temos hoje a questão de uma crosta jovem, onde está a presença do homem ou da vida, vegetação e assim por diante. Então, aqui para sintetizar para vocês, não só a crosta, mas uma parte do manto tem um comportamento rígido. Então, a tectônica de placas é esse espaço. Cerca de 100 quilômetros de espessura externa da Terra é o que nós chamamos placa. É a litosfera, a placa litosférica. É ela que vai se romper, se movimentar, apesar de ela ter a parte superior crosta e uma parte inferior manto. Isso é muito importante. O que se movimenta, então, não é só a crosta, mas é uma fração do manto acoplado à crosta, neste processo da tectônica de placas. Pontos importantes. O planeta é dinâmico, ele é vivo na escala do tempo geológico. Ele se organiza em camadas concêntricas. O motor, o motor dessa dinâmica é o manto e o núcleo, onde estão as correntes de convecção. E eles vão movimentar a litosfera, que é a parte rígida. Todos os planetas do Sistema Solar tiveram a mesma composição, apenas a situação na órbita em relação ao Sol, que permitiram termos os planetas gasosos, porque é a região muito fria, e os planetas rochosos, como Marte, Terra e assim por diante. A dimensão dos planetas vai nortear a evolução particular de cada planeta. Marte foi ativo até cerca de 1 bilhão de anos atrás. Lua, pequena, foi ativa até 3,7 bilhões de anos atrás. Então, a dimensão do planeta é que vai nortear até quando será sua vida. Os elementos que, vamos dizer assim, fundamentam a vida natural de um planeta, calor e pressão. Calor, elementos radioativos. Pressão, choques de meteoritos naquele adeano, no inferno terrestre, que transformam o impacto em calor e a força gravitacional. Marte teve da mesma forma. Só que a dimensão do planeta foi de tal forma relativamente menor do que a Terra, de modo que ele se estabilizou, morreu há 1 bilhão de anos atrás. A Terra, calcula-se que daqui 3,5 bilhões de anos também vai esmorecer. Bom, aqui é apenas uma figura mostrando essa síntese dessa informação, que a gente pode fazer analogias com um becker, se a gente colocar aqui mel, um líquido denso. Então, nós veremos as correntes de convecção tridimensionais. E aqui, então, sintetizo a litosfera, que é a calota rígida, e o que está abaixo dela, nós chamamos a astenosfera. Tudo isso é sólido, gente. Nós temos só bolsões no manto, que são factíveis de serem fundidos, porque sempre a pressão e temperatura. Se a pressão diminui e a temperatura está alta, funde a rocha. Então, são esses os elementos que norteiam a presença de material fluido ou não. Variações de pressão, temperatura e densidade desse material. E o que vai atuar essas correntes de convecção? Vão atuar no sentido de escapar o calor do planeta. Ok, então essa é a fotografia atual da Terra. Nós temos grandes áreas emersas, os continentes, e enormes, gigantes oceanos. Quer dizer, é o substrato rochoso que está abaixo dos oceanos, mais as terras emersas que se movimentam da forma de placas. Nós vamos detalhar quais são as principais placas, cerca de 20 placas, aproximadamente. Nós temos placas constituídas somente de material de assoalho oceânico, e nós temos placas que conciliam material imerso, continental, e parte oceânica também. Nós veremos isso mais adiante. Quais são as ferramentas que nós utilizamos para estudar o interior do planeta, ou mesmo mapear esta região oceânica. sísmica, a sísmica vai permitir, com navios, representar, interpretar essas ondas sísmicas, e interpretar, então, como é o fundo oceânico. Então, é possível se fazer todo um recobrimento dos oceanos, usam-se submergíveis automáticos também, que podem fotografar e, inclusive, monitorar o assoalho oceânico, a 12, 10 quilômetros de profundidade. Esses submergíveis chegam e podem, então, fotografar esses ambientes. E numa dessas campanhas, se fotografou algo inédito, naquele, exatamente naquele vale oceânico, a presença de material de fumaça vulcânica com nutrientes, então, material aquecido saindo de fissuras do assoalho, e nesse ambiente, a presença de vida, totalmente diferente da vida emersa, e que se alimenta desse calor vulcânico, dos nutrientes vulcânicos que aqui aparecem no assoalho oceânico. Terra e vida evoluem juntos. Já antecipei isso para vocês. Então, as modificações da parisagem são induzidas pela grande tectônica de placas, pela tectônica global. Então, vales, montanhas, rupturas do assoalho oceânico, deposição de sedimentos, a subida ou descida de mares por causa de glaciações. Ocorre uma glaciação, a água se aprisiona nas calotas polares, o mar desce e assim por diante. Quando tem degelo, esse mar sobe. Montanhas com material extremamente deformado, tudo isso, então, vai ser induzido pela tectônica de placas, e mais importante ainda, as espécies evolutivas vão representar estágios de adaptação nesses novos sítios formados ou, eventualmente, extinções por conta de modificações climáticas importantes. Por exemplo, se nós tivéssemos hoje um episódio vulcânico global, fumaça vulcânica, cinzas vulcânicas permeando a nossa atmosfera, obliterando a luz solar, o que nós teríamos? Ia iria dizimar a vida, possivelmente até a nossa vida, porque os nossos recursos da agricultura seriam contaminados, os animais seriam contaminados, não teríamos luz solar, e assim por diante. Então, vejam como é importante os espécies naturais na influência da vida no planeta. Ou, eventualmente, um choque de um imenso bólido na superfície terrestre, causando maremotos de tsunamis enormes, gigantescos. Iriam dizimar as regiões costeiras. Bólido é um meteorito enorme, quer dizer, é uma figura... Um bólido, não é? Um corpo planetário não identificado que cai na superfície terrestre. E agora nós vamos passar, então, por um detalhe em relação à tectônica de placas, mostrando um breve histórico para vocês. Como eu disse, está muito bem registrado no desfile da Terra, no capítulo 3º. E, a partir do registro histórico, nós vamos, então, mostrar para vocês os elementos que são característicos da tectônica de placas. Bom, eu já comentei com vocês que a tectônica de placas é um paradigma moderno das geosciências. E ele explica, então, essa série de produtos geológicos. Erupções vulcânicas, cadeias de montanhas, como os Alpes e Balaia, a cadeia mesoatlântica no meio do Oceano Atlântico, porque nós temos tsunamis e a evolução da vida e da atmosfera ao longo do tempo geológico. Certamente, vocês devem ter lido ou assistido aquele episódio trágico do tsunami no Japão. Chegaram a ver filmes, uma coisa gigantesca sobre isso. Se vocês lerem o livro Carcatoa também, vocês verão o registro histórico lá em Java, de navios a talvez um quilômetro da costa levados para dentro do continente, mostrando a dimensão desses episódios ditos negamente como maremotos, mas são tsunamis. Como é que vocês imaginam ou já devem ter percebido como é que acontecem os tsunamis? Eu já dei a resposta aqui. Os tsunamis estão associados a terremotos. E como é que vocês imaginam que acontecem esses tremores, esses sismos? O que vocês acham? Por que acontecem? Uma sobreposição. Sobreposição, falou aqui sobreposição de placas. Quem mais falou mais uma coisa? A V vai por baixo. A V vai por baixo. Migração de energia. Esse pode ser o mecanismo. Migração de energia no mar. Agora, essa energia é originada de onde, gente? O que vocês acham? Abalos no manto da Terra. Bom, a ideia é mais ou menos isto. Basicamente, o que fundamenta esse movimento são as correntes de convecção. As correntes de convecção vão movimentar as placas. Vão rompê-las. Rompeu a placa, tem terremoto. Se romper a placa numa lâmina d'água, esse deslocamento vai induzir o tsunami. Induzir o tsunami de maneira circular. as ondas se propagam igual quando a gente joga uma pedra na água, que a gente vê aqueles círculos. Então, são transmissões de ondas no ambiente aquoso. Essas ondas vão se cada vez mais se distanciando desse foco. E essas ondas chegam próximo à costa, onde é raso. Já é raso a lâmina d'água. Então, essas ondas, a corrente das ondas, que tem uma amplitude própria, elas chegando perto da praia, elas aumentam e criam o tsunami. É esse o mecanismo que vai afetar milhões de pessoas. Historicamente, afetou milhões de pessoas. E a despeito de toda a revolução tecnológica, nós continuamos sofrendo as consequências. Os países mais pobres sofrem mais as consequências do que os países mais ricos. Mas o Japão, vocês viram. Apesar de eles terem uma barreira de controle sísmico antecipando a chegada do tsunami, mas acredito que foi uma coisa gigantesca que dizimou. Aliás, há pouco tempo atrás, duas semanas atrás, saíram algumas fotos mostrando essas cidades totalmente dizimadas ainda. Então, os limites de placas são propícios não só a tsunamis, como também a terremotos. Agora, tem outro processo que também causa terremotos. que são, ou tsunamis até, que são grandes deslocamentos de massa. Montanhas, se uma parte da montanha desce, isso cai no mar, esse impacto também causa tsunamis. Existem exemplos no Havaí, por exemplo, que já foram registrados, então, enormes deslocamentos, e os cientistas interpretam que isso foi causador de terremotos no passado. Eu me lembro que quando houve um episódio recente, eu tenho a impressão que foi um tsunami de Sumatra. eu fui entrevistado por um repórter que queria, por toda lei, que eu falasse que a nossa costa, a costa brasileira, seria dizimada por tsunamis. Mas, professor, não vai ter um tsunami aqui? Eu falei, não, eu acho inviável. É, mas tem um vulcão Vieja lá na colônia espanhola, no norte do Oceano Atlântico, e esse vulcão, ele tem riscos de haver grandes abatimentos de blocos. Ok, se isso acontecer, possivelmente teremos. Quando acontecerá, eu falei, não, por favor, não extrapole a informação. Então, olha, são dois os processos que afetam o planeta. Lembram-se de Hutton? Criação e destruição. Criação e destruição. Aqui, olha. Criação. Abertura da crosta ou da litosfera, e nós criamos magma, crosta e oceano. Criação. Destruição. Consumo da placa, vai acabando, vai morrendo um oceano, e isso cria uma cordilheira. Destruição. criação e destruição. São os processos fundamentais que vão orientar a dinâmica do planeta. Tudo começou, vamos dizer assim, empiricamente, por esse senhor, Alfred Wegener, 1880 a 1930, já pensando cientificamente. 1500, Francis Bacon, 1600, já tinha observado a semelhança das costas, mas não sabia explicar o porquê. Mas esse senhor, eu já comentei com vocês, nessa época, os cientistas, os naturalistas, eles eram especializados nas mais variadas especialidades. Meteorologista, agricultor, matemático, químico, e esse, também explorador, viajava aos polos na busca de respostas a seus questionamentos. E esse senhor, então, cientista alemão, ele retomou essa questão dos contornos similares dos continentes e observou mais que alguns fósseis do lado africano eram parecidos com os fósseis do lado americano. Fósseis da Austrália, idem, fósseis de plantas parecidos na Austrália, na Ásia, na América do Sul, e veio aquela ideia sagaz. Será que esses continentes não estariam juntos todos no passado? Uma ideia plausível, revolucionária, mas plausível. E ele propõe, então, esse continente chamado Gondwana, justamente montando quebra-cabeças, com essas espécies, com essa comparação. E um dos elementos mais interessantes foi um lagarto vivendo em águas rasas que aparecia na África em fósseis, fossilizados, material fossilizado, na África e na América do Sul. E ele usou esses elementos, então, para propor essa sua ideia revolucionária, em 1912, que foi considerada como uma geopoesia na época. Foi simplesmente descartada, porque era uma ideia tão revolucionária que a ciência não estava preparada para adotá-la. Ele não conseguia explicar, por exemplo, por que as massas teriam se movido de uma posição pretérita unida para uma posição pretérita como os continentes que se via naquela época. Então, os elementos que ele utilizou, a semelhança entre as costas, só que ele não sabia da intensidade dos processos superficiais, erosão, erosão, seja marinha ou seja eólica, que seguramente afetaram toda essa superfície. Na verdade, o ajuste melhor está embaixo d'água que é a antiga linha de costa quando o continente ficou gelado há 18 mil anos. Se nós pegarmos esse controle dos oceanos mais baixos, 100 quilômetros abaixo, o ajuste é muito interessante.